Beleza, mano? Já lançou o evento aqui, tem como você tá pegando essa roupa grátis da Thumb aí, beleza? Eu já tô aqui meio que na terceira, mas vou tá explicando pra vocês aqui A primeira, galera, vai tá aparecendo meio que um nome aqui em cima que você tá entrando em, tipo... Uma competição, beleza? Você clica em sim, esse nome aqui não quer sair da minha tela, galera Você clica em sim e você vai sair teleportado lá pra onde você nasceu, beleza? Você vem de lá pra cá, lá tem um TP também pra você tá vindo pra cá Você só tem que tá participando e tá fazendo uma cesta, beleza? Sim, mano, você fazer uma cesta e ele não precisa ganhar, só precisa tá participando Depois de vir isso aí, você vai tá clicando em Doni e vai tá vindo aqui falar com a menina, beleza? Depois de ter falado com ela, ela vai te dar outra missão pra você ir ali, beleza? E você vai lá nele e fica parado assim, ó, no meio dele E você tem que tá fazendo a cesta, é bastante simples Feito isso, você vai ter feito os dois, lembrando, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação E você vai vir pro terceiro, que é nisso aqui que eu tô quebrando bastante a cabeça, galera Que nós temos que tá fazendo uma cesta de 60 metros, mano Sim, 60 metros, só que eu não sei onde é 60 metros E um exemplo, mesmo se eu vim daqui, ó, que seja mais de 60 metros Eu posso botar 100% que meu personagem não chega lá, beleza? Eu não sei por que isso, mas eu vou ter que tá dando um jeito pro personagem tá chegando lá E assim que eu venho aqui, eu volto e mostro pra vocês E beleza, voltando aqui, mano, eu acabei fazendo muita coisa Eu até troquei de roupa, galera Eu esqueci que simplesmente no jogo tem uma opção de status Sim, mano, você tem que upar suas coisas aqui, mano Você vai tá upando esse aqui, que é a range E esse aqui, que é o foco, beleza, mano? Depois que você faz esse, você vai apertando mais aqui, mano Até você tiver dinheiro, beleza? E como vocês viram ali, eu já tô 3, é 2 de 3 E, beleza, depois que você upou aquilo ali, mano É bastante suave, eu simplesmente esqueci disso, galera E ó lá, mano, já completei Por isso que eu não tava conseguindo Mas aqui, ó, mano, depois que você completou Você vem e fala com a menina lá, beleza, mano? Caraca, mano, eu sinceramente Tinha esquecido que o jogo tem negócio de tá upando status Por isso que nós não tá fazendo de 60 metros Então você upa aqui, quanto mais você upar Mais você vai tá conseguindo fazer, beleza? Vimos aqui, já coletamos essa daqui E agora tem que tá pegando orbs, mano É isso aqui que tá pelo mapa aqui Vamos tá coletando aqui, mano Tem que tá coletando 10, beleza? Lembrando que é bastante simples aqui tá pegando, mano Nossa, eu quebrei muita cabeça ali naquele negócio lá, mano Mas já consegui, beleza, mano? Vamos aqui, mano, pegamos 4 Agora você tem que tá esperando Tá spawnando mais aqui Deixa eu ver se eu spawnou lá em cima Não É assim que spawnar de novo aqui Eu pego E beleza, o último ali Eu já coletei alguns aqui Quando eu tava fazendo 6 aqui, mano Vamos lá tá pegando Aí, mano, deu até vontade de espirrar ali, mano Mas beleza Aqui, ó Ah, é assim que clicar em Done aqui Se apertar F aqui Vamos tá pegando outra missão com a menina aqui, beleza? Ah, agora nós tem que tá comprando aquele ali Mas tem que ter 2k de dinheiro, beleza? Beleza, eu tenho 4 aqui, mano Então eu já tenho mais do que precisa, beleza? Aqui, apertar B Buxo Beleza Compramos o sapatinho aqui, ó Já clica aqui em Done aqui, mano Beleza Agora volta aqui Sua espécie aqui tá saindo da tela Vamos lá Tá falando com a manhãzinha aqui, ó, mano Vamos lá Apertou F aqui, mano Ok Agora tem que tá fazendo alguma coisa aqui, mano Isso aqui eu nem lembro o que que é, mano Mas contar negócio ali Eu tenho que fazer alguma cesta de algum jeito É, acabou que eu já fiz ali, mano Mas era só fazer uma cesta pra tá pegando fogo, beleza? E aqui eu tô pegando fogo Eu vou lá e já vou tá falando com ela, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá, mano Pegar roupinha grátis finalmente Aqui, ó, beleza? Ah, e agora Transforme 5 Dug Ah, tem que tá fazendo 5 5 5 5 negócios, mano Só que agora é como? Calma aí Vou ter que dar uma traduzida Ah, live de corner Tem que tá fazendo 5 cestas Só que agora em alguma coisa específica Vou tá vendo aqui E vou tá mostrando para vocês Beleza, galera Eu vi aqui Nós tem que tá usando aquele Eu até fiz um aqui, mano Que eu tava testando Nós tem que usar aquele sapatinho Que nós comprou, beleza? Você vai tá clicando aqui Vai tá vendo tênis E vai tá equipando Esse aqui que foi o que nós comprou, beleza? A ideia é só você tá fazendo 5 cestas, beleza? 5 cestas pode ser simples De qualquer lugar Vou tá fazendo aqui mesmo Aqui onde eu tô aqui, ó, mano E ele te dá até mais speed Te dá alguns buffszinho, mano Que esses buffs vão tá te ajudando bastante, beleza? Ó, fiz até 100% aqui, mano E beleza Só mais um aqui, ó Vamos lá, mano 100% de novo Tô até pegando fogo Ok, essa missão aqui Que aparece quando você tá lá no começo, beleza? Vamos aqui Donnie aqui, mano Aê Aqui, falar com a manhãzinha aqui agora Beleza? Ah, agora tem que pegar o 2xcast Daí aqui, ó, mano Só acertar, beleza? 100% GG, mano Ó lá Completamos aqui Nice, mano Vamos tá pegando aqui mais um Ah, não Apesar que tinha que pegar mais alguma missão dela Mas não precisou, beleza, mano? Vamos aqui no nosso inventário do Roblox aqui Mostrar pra vocês aqui, né, mano? Vamos aqui, mano Cadê o Roblox aqui? E vamos lá E aqui, ó Tá aqui, ó Essa camisa aqui, ó Que não vai tá ganhando de graça Que é a camisa da Rebeca aqui, mano É uma camisa sem manga, né, mano? Caraca, tipo O Roblox não tem roupa aí sem manga Mas aí, mano Foi bastante Não foi tão simples pra tá ganhando Mas foi Foi de boa, beleza? Lembrando que depois que você tiver upado Então se você tiver dificuldade, galera Pra tá fazendo os eventos Vai juntando dinheiro Depois que você tiver Bastante dinheiro Você vem tá fazendo as missões, beleza, mano? Que vai tá ficando bem mais de boa E, mano Não esquece de estar upando seus status, galera Que foi uma coisa que eu vi Que eu esqueci bastante Foi se tá upando meus status, mano Que depois que eu upei meus status Consegui tá fazendo as de 60 metros Eu não sei se eu fui a única pessoa Que tava naquilo ali, mano Porque eu simplesmente tinha esquecido Que tem aqui pra tá upando status Aproveitar eu vou tá upando 200k aqui agora Tudo em status, mano Cadê? Vamos aqui, mano Nossa, mano Mas aqui foi demais Vamos tá colocando aquilo ali Aí eu mais um pouquinho aqui, mano Só pra aqui pra acertar Aí, ó Beleza, mano Sobrou 17k Vamos colocar em speed Aqui, ó 14 Beleza Sobrou 3kzim Aí, mano Agora tá bastante suave, mano Agora Esse pau Eu consigo tá fazendo Sexta de todos os locais, galera Não quer ficar Ah, eu preciso que aquela certa Fica mostrando Até daqui Daqui eu acerto, mano 100%, ó É, mano Agora eu consigo tá acertando Em todos os locais Então vai tá sendo Bem mais de boa aqui, ó Até do meio do campo aqui, ó Beleza Bastante suave No começo, mano Vai tá aparecendo aquela missão Na tela pra vocês Caso vocês não entenderam Porque acabou que Não deu pra tá mostrando pra vocês Não deu pra tá mostrando pra vocês Mas bem simples Você só vai tá aceitando ela, mano Depois que aceitar Você só vai tá fazendo Uma cesta normal Depois que você faz essa cesta Já vai ser completada pra você Beleza? A segunda É ir naquele negocinho ali, mano Que vai ser bastante boa E o resto A terceira eu nem lembro Mas eu acho que eu mostrei pra vocês aí, mano É possível que eu não mostrei, beleza? Lembrando que se você não é inscrito aqui Se inscreve, deixa o like E ativa o sininho de notificação aí, mano Que vai tá apoiando bastante Beleza, mano? Vou tá aqui, mano Deixa eu ver Vou tentar pegar um double aqui agora, galera E é isso aí, mano Você já pegou o item grátis? A ideia é de bastante suave pra você, ó 33... Hum... 37... Não dá Eu tenho que upar mais Aquele negócio de... De mira, mano E agora que eu vi que depois que você termina Eu tô com 12k, mano Eu consegui pegar um double Nossa 26k de dinheiro, mano Depois que eu terminei a missão, mano Eu tô com bastante dinheiro aqui, ó Você no clube Comecei numa espécie de 2k E 2kzinha É meio chatinho pra... Pra... Pra ultar, mano Pra ultar não Pra juntar Mas eu recomendo Quando você for juntar o dinheiro É vai fazendo cesta, mano Fica catando essas orbs, não Porque essas orbs dão pouco dinheiro Fazendo cesta aí, mano Cesta de longe aqui, ó Uma cesta normal aqui, ó Deixa eu ver Eu tô com 18 Olha lá, ganhei 600 Agora que eu vim Que tipo Tem dois tipos de dinheiro que não ganha Tem esse aqui E tem o outro Enquanto mais nós roupa Mais cara vai tá ficando, beleza? Então é isso aí, mano Pega aí, mano Uma camisa totalmente grátis aí Lembrando que tem diversas roupas grátis aí Que eu já ensinei a estar pegando no canal Pega lá, mano Que ainda dá tempo, ó 100% aqui O chãozinho já tá até pegando fogo Deixa eu pegar um double aqui, mano, ó Aí, ó 100% no double, mano No... Deixa eu ver 16k, mano Tem que pegar de novo, mano, ó Toma Deixa eu ver Mais 16k Caraca, mano É o farm isso aqui, mano Já pra eu pegar 3 de 16k, mano Mano Isso aqui é meio que o farm aí, galera Um jeito que vocês tá conseguindo bastante, beleza? Então é isso aí, mano Deixa o like Se inscreve Ative a sua certificação Valeu Fiquem todos com Deus Pega o item E fui Fiquem todos com Deus